Aí eu tava aqui no ateliê, ia pintar um móvel de ferro pra uma cliente na pintura Ouro Velho e lembrei que muitos leitores me pedem pra ensinar esse tipo de pintura. Então, vem comigo que é hoje! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica Kramer, do Além da Rua Ateliê e hoje eu vou ensinar uma pintura muito maravilhosa, é super simples, não tem segredo, que é a pintura Ouro Velho. Ela serve pra móveis, pra metais, mas essa que eu vou ensinar hoje é mais indicada pra metais. É uma pintura muito simples mesmo, apesar de muitas pessoas acharem que é bem complicado. Eu já tava pra fazer esse vídeo há muito tempo, só que eu sempre acabava esquecendo. Aí hoje eu vou pintar um móvelzinho pra uma cliente na cor Ouro Velho e pensei Gente! Vou ensinar pros meus inscritos, pros meus futuros inscritos, inclusive se você ainda não é inscrito aqui no canal, bora se inscrever, já deixa seu like aqui porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. O móvel é esse aqui, ele foi feito em ferro e eu apliquei duas demãs da tinta Esmalte à Base d'água Preto Acetinado, que é a nossa pintura, como eu posso dizer, a pintura base pra gente poder fazer o Ouro Velho. Então, sempre que você for fazer Ouro Velho, tem que pintar o móvel de preto. Eu pintei bem, não deixei nada, nem uma falhinha, porque eu quero uma pintura perfeita. Agora eu vou mostrar os materiais pra gente fazer o Ouro Velho. Nossos materiais são luvas, betume da Judéia, eu uso o betume da Judéia da General Iron Fittings, como vocês podem ver aqui no rótulo, porque ele é maravilhoso e é bem diferente de alguns outros que eu já testei. Um potinho pra gente fazer nossa mistura, esse aqui tá bem assim porque eu já uso ele faz tempo, o purpurina Ouro Rico, pincel apropriado pra tintas à base dissolvente, porque esse betume não é a base d'água. Esses pincéis eu já deixo aqui, quem já vê os vídeos do canal já sabe, porque eles ficam de molho em água ráspria, não estragarem. Já estou de luvas, porque esse betume faz uma certa meleca. Aí eu vou abrir meu pote. E colocar o betume. Aliás, pessoal da General Iron Fittings, vocês estão de parabéns, que eu amei essa embalagem nova, muito melhor que a antiga. Ele é líquido, tá? Mas não é um liquidão. Acho que dá pra ver daí a consistência. Ok, já pus até demais. Vou fechar. Aí nós vamos colocar a purpurina. Pode colocar bastante. E vamos misturar. Gente, esse pincel tá assim porque ele fica aqui, ele é super usado, mas ele é maravilhoso. Nós vamos misturar. Agora sim, a consistência dele não pode ser muito grossa. Deixa eu pegar o outro pincel que eu acho melhor pra poder visualizar aqui no vídeo. Não pode ser muito grossa. Tem que ser um pouco mais líquida que isso aqui. Então, eu vou pegar um material que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Que é a água ras, pra dar uma dissolvida nesse betume. Apesar de que ele não tá muito grosso, mas eu vou colocar um pouquinho de água ras. Senão ele depois demora pra secar. Água ras, eu uso uma que tem um cheirinho muito bom. Que eu descobri que é da Luxe Color. Chama, acho que é Innovation, alguma coisa assim. Água ras com cheiro de tutti-frutti. Olha, eu vou misturar bem. Vou misturar, misturar e volto pra gente pintar o móvel. Olha, eu já fiz algumas partes. E agora a gente vai continuar fazendo. Eu deixei a tinta mais líquida. E agora eu vou fazer a pátina que eu sempre ensino pra vocês. Vou molhar bem o pincel e vou tirar todo o excesso desse betume. E vamos deixar esse móvel a cara da riqueza. Olha só, a gente vai fazendo uma pátina. E pode colocar até mais... A gente vai deixar bem pouco desse fundo preto aparecendo. E vai patinando sem medo de ser feliz. Aqui é mais fácil de fazer pátina porque não precisa ser tudo tão perfeitinho, sabe? Então a gente vai patinando e vai deixando esse móvel com essa cor ouro velho. Quando ele secar, ele não vai ficar com esse dourado tão intenso. Ele vai ficar um pouco menos dourado. Eu vim fazer essa parte de baixo porque eu tenho duas coisinhas pra falar pra vocês. A primeira é que eu esqueci de botar a luva na outra pintura. E então, eu quero lembrar vocês, não esqueçam de colocar as luvas. Porque isso aqui só sai depois com água ras. Segunda coisa. Vocês podem pensar. Mas por que ela não faz isso com produtos à base d'água? Se ela gosta tanto de tintas à base d'água. Porque eu já fiz alguns testes e nos metais, a tinta à base d'água é essa pátina, na verdade. Porque esse esmalte preto é a base d'água. Mas eu fiz um ouro velho à base d'água e o metal não segurou. Eu passei um pano úmido, saiu tudo. É incrível. Eu fiz esse teste e falei, nossa, então, realmente, pros metais, precisa ser esse betume da Judéia. Que ele é bem mais forte do que os produtos à base d'água. Tá? Por isso que eu já vim ensinar direitinho pra vocês. Agora, se for pintar coisinhas de madeira, caixinhas e tal, Aí já existem outros tipos de produtos solúveis em água que dão super certo. Mas aqui, o indicado é o betume da Judéia, sim. E aí E aí E aí E aí E aí